Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu resolvi trazer a sequência dos treinos HIIT na esteira que vocês tanto me pediram. Para quem está chegando agora, há um tempo atrás eu gravei um vídeo apresentando um protocolo de 4 semanas de treino HIIT na esteira para iniciantes. Muita gente curtiu, a galera teve ótimos resultados e eu resolvi trazer aqui o protocolo da sequência, 4 semanas de treino HIIT para o nível intermediário. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou ser objetivo e já vou partir direto para o protocolo. Uma vez que o vídeo de hoje é focado em quem já fez o treino HIIT para nível iniciante, as primeiras 4 semanas, ou para quem já tem vivência com treinos HIIT, já treina essa metodologia, está familiarizado em como executar esse tipo de treino. Se você não sabe o que é treino HIIT, está chegando aqui agora, então eu te sugiro que você assista o vídeo que eu fiz de apresentação do treino HIIT para nível iniciante. Lá eu vou explicar detalhes de como executar os treinos, desde a parte do aquecimento, o que são e como realizar os tiros, como realizar os intervalos de descanso entre esses tiros, a parte de relaxamento. Então se você ainda está cru nessa metodologia aí do HIIT, vai lá nesse vídeo, é só clicar no card aqui em cima, que eu estou deixando aí o link, e aí você vai assistir, entender tudo sobre essa metodologia. Faz o treino das 4 primeiras semanas para nível iniciante, e aí depois você volta nesse vídeo aqui para dar sequência aos treinos de nível intermediário. Então vamos lá galera, o nosso protocolo intermediário de treinos HIIT também terá 4 semanas, e ele estipula 3 treinos semanais, de preferência em dias alternados. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Na semana 1, nós teremos 3 treinos da seguinte forma, 10 minutos de aquecimento, 8 tiros de 1 minuto, que é correr na sua máxima velocidade, com intervalo de 2 minutos caminhando. E depois, mais 10 minutos de volta calma, beleza? Lembrando que essa parte de volta calma é super importante, tá? Não parar de uma vez lá na esteira. Na semana 2, nós faremos uma progressão no volume, ou seja, nós vamos aumentar a quantidade dos tiros, de forma que serão 3 treinos, sendo 10 minutos de aquecimento, 10 tiros de 1 minuto, correr na sua máxima velocidade, com intervalos de 2 minutos caminhando. E aí depois, também a gente tem 10 minutinhos de volta calma. Já na semana 3, nós faremos uma semana recuperativa, realizando 3 treinos com volume decrescente. O primeiro treino dessa semana será da seguinte forma, 10 minutos de aquecimento, 10 tiros de 1 minuto, com intervalos de 2 minutos e mais 10 minutos de volta calma. Já o segundo treino dessa semana, a gente vai fazer 10 minutos de aquecimento, 8 tiros de 1 minuto, Então vocês podem ver que já teve uma redução aí de 2 tiros, com intervalos de 2 minutos também, mais 10 minutos de volta calma. E no terceiro treino dessa semana, serão 10 minutos de aquecimento, 6 tiros de 1 minuto, com intervalos de 2 minutos caminhando, e também 10 minutos de volta calma. Parcialmente descansados com os treinos, um pouco mais leves aí na semana 3, nós partiremos para a semana 4, que é bem desafiadora. Nessa semana, nós pegaremos pesado, hein? E nós vamos ter 3 treinos da seguinte maneira, 10 minutos de aquecimento, e agora serão 12 tiros de 1 minuto, tá? Correndo a sua máxima velocidade, é a hora de você dar aquele gás, mesmo os tiros, é para você ir no seu limite, com intervalos de 2 minutos caminhando, entre os tiros, e 10 minutos de volta calma. E aí, tá preparado para essas 4 semanas de treino HIIT no nível intermediário? Pessoal, vale a pena aqui lembrar que esses treinos HIIT, eles são treinos de alta intensidade. Então, eles são recomendados para quem possui plena saúde física e fisiológica. Então, se você possui algum tipo de condição médica específica, procura um profissional para ele poder te auxiliar melhor em qual treino, qual metodologia é mais adequada para você, de acordo com as suas individualidades. E se você curtiu esse vídeo, não deixa de clicar aí no joinha, fortalece aqui o meu trabalho, que em breve eu vou estar trazendo aqui o vídeo do treino HIIT para nível avançado. Então, vai se preparando aí, faz essas 4 semanas de nível intermediário, porque o nível avançado está chegando aí. E se você não quiser perder quando esse vídeo aí estiver no ar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Beleza? Bons treinos e um grande abraço!